Que vento, hein, Helena? É, quem tem pele sensível sofre. É, sofria. Agora tem um novo sabonete pra proteger sua pele. Ele tem glicerina pura, limpa com muita suavidade. Verdade. Hum, é tão delicado. Sua pele merece mais do que um sabonete. Um novo Lux Luxo. Ele me deixa super protegida. Eu grunto montes, campinas e canavias. Percorro vales, colinas e até pantanás. Serras, planaltos, estradas de asfalto ou de terra. Sou confortável, sou forte, sou forte. Distribuidores Ford. Ainda não inventaram nada melhor para o seu Ford. Hum, para! Você não me ama. Amo sim. Eu só acho que nessas coisas a gente deve dar tempo ao tempo. Tempo ao tempo? Mas o mundo tá acabando. Ai, não faça drama, vai. Só porque eu não quero, não quer dizer que o mundo vai acabar. Mas o mundo tá acabando mesmo. Você não lê jornal? Tudo que você queria saber sobre o sexo. E não sabia que sabia. De Luiz Fernando Veríssimo. No teatro Sesc Copacabana. É sexo veríssimo. Apareça. Apoio SBT. Apoio SBT. Apoio SBT. Música Foi há cento e setenta anos, trem de ferro não tinha não, mas o seu jornal do comércio já corria de mão em mão. Música Atenção moças e rapazes do Rio de Janeiro e região, vocês gostariam de participar do bailinho do programa Em Nome do Amor? Música Estaremos fazendo as inscrições no Canecão dia 11 de outubro das 10h às 5h da tarde. Não precisa trazer foto, você irá a São Paulo com todas as despesas pagas. Repetindo, é no Canecão dia 11 de outubro sábado das 10h às 5h da tarde. É namoro ou amizade? Música Música